Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Auric, o programa do Auric, o programa do Auric. É um privilégio enorme para mim sempre estar junto com você aqui. Nove e meia da noite, horáriozinho legal, onde não tem mais notícias, as notícias são muito ruins. Então aqui é só alegria, aqui é sempre assim, de bem com a vida sempre, leveza total, trazendo as melhores personalidades, as melhores personalidades do nosso estado. E hoje nós vamos trazer uma garota que já esteve aqui com a gente. Ela é influência digital, ela é uma blogueira que também concorreu aqui nas Blogueirinhas em Ação, e ela foi a vice-campeã e vai estar hoje com a gente falando um pouquinho de como ela se sentiu, como é que foi essa experiência para ela aqui nas Blogueirinhas em Ação, e como está sendo ainda a vida dela com você, Caeline Martins! Minha querida, a gente ouve o toque, então tem que ter álcool, né? Tem que ter álcool aí para não correr risco de contaminação dessa tal de Covid aí, que essa adivinha já chega de brincadeira, né? É verdade. A adivinha ter acabado com essa coisa aí, mas vai acabar já com as vacinas, eu já me vacinei, né? Já me vacinei. Mas mesmo assim a gente tem que manter os cuidados, né? Com certeza. E aí, Caeline, seja bem-vinda de volta, minha filha. Um prazer estar com você de novo. Muito obrigada pelo convite, para eu estar aqui mais uma vez. Pois é, aí você teve que se deslocar de onde para cá? De tamboril. Tamboril. Um beijo para a minha cidade. Vim ali, né? Vim ali. Quanto tempo é de viagem de tamboril para cá? Depende. Se vier de avião, de helicóptero. Eu não sei. Mas de carro é umas quatro horas de viagem, eu acho. De carro é quatro horas, né? Dirigindo. Eu não. Você não dirige? Não. Eu pensei que você tinha vindo dirigindo, mas alguém veio dirigindo para você, né? Sim. Ok. Aí, lá em tamboril, você fez sucesso. A TV aberta não pega, né? Não, foi um Aue. Foi, mas mesmo assim foi. Você vê como é que é a comunicação, né? Aham. Funciona mesmo, né, minha filha? Você só ouviu tudo pela live. Pois é, Carina, você é estudante de quê? Faz o quê? Eu sou, eu estudo em EP, Escola Profissionalizante, e eu curso Design de Interiores. Design de Interiores, né? Estou no primeiro ano. Profissionalizante. Aham. Mas você pretende, é porque lá tem esse curso, mas você pretende também, no curso superior, você continuar nesse mesmo ramo do design? E depois cursar a publicidade. Publicidade que não tem nada a ver com design. Não, tem sim. Tem? Ah, até que tem. Como é que tem a ver? Como é que é? Explique. Aí, desenho envolve arte, design envolve arte. É. E Instagram, maquiagem também envolve arte. Então, depois eu vou avançar para a publicidade, que é o que tem mais a ver comigo também. Pronto, é, você tem toda razão. Eu que, eu estava meio desligado aí com relação a isso. Eu puxei para o outro lado, né? Você falou de publicidade, eu... Design de Interiores é aquela pessoa que vem ali na ponta do lado, né? Hoje não tem mais ponta do lado, hoje é tudo na máquina, né, minha filha? É. Pois é, cara. Mas a maquiagem continua. A maquiagem continua, né? Pintura de pele. É como blogueira você faz maquiagem, né? Também. Faz maquiagem. O que é que você mais faz aí nas suas... Como é que chama mesmo? Blogagem? Instagram. Nas suas portagens. Eu faço tudo, praticamente. Lá eu canto, lá eu danço, eu faço meus vídeos de maquiagem. Ah, você é cantora também? Eu canto, mas eu tenho muita vergonha. Tem vergonha? Mas lá no Instagram você não tem vergonha? Não, não tem. É incrível. Aqui na TV tem? Tem. Lá não? Não. Lá você canta? Não. Lá você canta? Eu também canto. Pois é. É um processo. Aí você faz essa coisa de postagem, faz comerciais também, como é que é isso aí? Passeria. Como é que você ganha dinheiro com isso, cabelo? Você já ganha dinheiro com isso aí? É assim. Eu pergunto pra ganhar. Eu não consigo ganhar um centavo ainda com esse negócio de blog. Inclusive, eu sou minha adiante que vim pra cá. Eu tive que me virar com parceria. Cabelo feito de parceria, roupa de parceria, sapato de parceria. Tudo de parceria. Então, como é que é feito? Você vê uma loja, eu acho legal. Aí veio, hum, eu queria uma parceria com essa loja. Aí você vai no Instagram dela, entra em contato, fala tipo, eu sou fulano de tal. Ah, pronto. Tem o Media Kit, que é tipo um currículo, só que pra quem trabalha com Instagram. Que lá fala tudo sobre você, as informações do seu perfil, a quantidade de seguidores e tal. O seu nicho, a sua persona. Então, eu chego assim em uma loja, como aborda a loja. Eu mando uma mensagem pra ela, falo quem sou eu, porque é de eu me interessar em ter uma parceria com ela. Daí, eu falo, tipo, se vocês tiverem interesse, eu envio o meu Media Kit pra vocês. Que no caso é o currículo virtual. Sim. Pois é, é interessante, Carine, que assim, não tem fronteira, né? Pra esse tipo de trabalho. Quer dizer, você mora lá em Tamboril, mas você não depende só da loja, das empresas de Tamboril, né? Você pode divulgar uma empresa de outras cidades, de outro estado. Com certeza, até estando lá mesmo, eu posso fazer parceria com uma empresa daqui. E não só de roubo, pode ser dinheiro também. A pessoa tá lá, a pessoa faz um pix. Ah, faz um pix. Aí esse negócio de pix tá pegando, né? É. Tá pegando. É fácil demais. É só pegar o celular e pô, 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 pô. Aí a loja fala. O dinheiro tá na loja, tá na conta. Aí você passa um trabalho pra mim. Aí eu divulgo a loja dela, faço um vídeo falando da loja dela e ela faz o dinheiro por transferência ou me envia a roupa da loja. Pois é. Aí assim, você manda o currículo. Você tem, é você mesmo que faz esse trabalho de divulgação do seu negócio? Eu faço, mas agora eu tenho minha assessoria. Você já tem uma assessoria lá, né? Que já trabalha essa parte comercial. Sabe que eu prefiro eu. Eu mesmo falava, porque eu sempre fui acostumada, sempre eu por eu ali, atrás das lojas, então é... Mas os contatos, essa assessoria faz os contatos, né? É, sim. Esses contatos feitos por ela e você quem faz os vídeos, o trabalho, né? E tudo. E aquela questão da roubinha, como é que aquilo funciona? Do arroba? É, tem um negócio da roubinha. É a divulgação da rouba. Essa divulgação, né? Você... Por exemplo, eu estava no hotel e resolvi gravar alguma coisa lá. Eu gravei, por acaso, eu todo dia gosto de estar gravando no story, né? Foi no arroba, você nem pensava. Aí botei, né? Botei, como é que a gente chama mesmo? Eu ainda não sou bom. Story. É, o story. Mas como é que chama, como você marca, né? Eu marquei o próprio hotel, né? Aí, rapaz, se eu soubesse a mudança que teve de comportamento... Sim. Do pessoal do hotel, depois que eu fiz, que eu marquei, eles me deram um jantar especial. É com as luzes, flores, pétalas pelo chão, tapete vermelho, a coisa mais... Rapaz, eu fiquei surpreendido. Então é assim que funciona, né? Então, às vezes, quando a gente... Tipo, se eu vou num lugar, eu penso bacana. Aí a gente faz o quê? A gente grava uma história ali bem tranquila e marca a loja pra ela ver que a gente tá lá. Aí ela vai ver o perfil, aí se ela tiver interesse, ela chama pra parceria, como já aconteceu uma vez comigo. O que é que mais chama o interesse de... pra que uma loja tenha interesse quando ela vê o seu perfil? O que que é? É quantidade de seguidores? O que é que... Eu acredito que... Eu tenho essa quantidade de seguidores, tô quase chegando nos 30 mil, porém eu vejo meninas de mil seguidores que têm parcerias. Então eu acho que o que mais importa ali é o trabalho da pessoa e a identidade visual dela que tem a ver com a loja. Pois é, eu vejo também... Eu sempre tô vendo o histórico de uma garotinha de 12 anos, né? Todo dia ela recebe... Aquela bicha vai ficar gorda, sabe? Todo dia ela recebe comida na casa dela. Toda hora ela recebe isso aqui, foi a loja... Ah, você também recebe muita comida lá em Tamboril ou não? Ah, não, lá... Não, mas eu entendo, é porque lá é um local pequeno, então não tem nem muito como se expandir. Sabe por quê? Tipo, você tem um lugar lá que todo mundo conhece, então não adianta muito a divulgação lá, mas mesmo assim, tem gente que procura, tem gente que faz, é mais de loja, maquiagem, roupa, mais de comida nem tanto. Mas você, além de você, tem outros destaques lá de blogueira, lá em Tamboril mesmo, tem? Quem é o maior destaque lá, assim? Todos. É você. Todos. Não, assim, destaque assim, como blogueira, como essa digital influence, né? Que tá mais... Eu não posso falar que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu amigo lá, então não dá, né, minha filha? Não dá pra escolher, não. Todos são maravilhosos lá. Todos são de alto nível. Sim. Mas me fala aí um pouquinho do concurso aqui, como é que foi essa questão do concurso? Ah, foi muito legal. Muito legal. Que me deu a oportunidade, pela primeira vez, de estar aqui, estar gravando na televisão, muito chique. Foi muito legal. Foi muito legal. E você esperava o quê? Esperava ser campeãs? Eu esperava ser... Eu entreguei nas mãos de Deus, e o que fosse ali, eu ficaria feliz. Pois é, então vamos passar um... Os vídeozinhos, vamos passar os vídeos, né? Sim. No concurso aqui, foram quantos vídeos que você foi publicado seu aqui durante... Foram três. Foram três, né? Uhum. Então solta aí os vídeos aí da Kailini. Não, calma, bebê, olha o coração. Essa é de gravar, aprende essa lição. Jogo de azar, perder ou ganhar. Quero jogar pra ver o que vai dar. Pode tentar, mas não vai rolar. Dona da roleta, então vai ter que jogar. Jogo de azar, entender ou ganhar. Quero jogar pra ver o que vai dar. Pode tentar, mas não vai rolar. Dona da roleta, então vai ter que jogar. Olha o meu traje, maneirinho. Dá um cheirinho no pretinho, porque elas gostam muito disso. Gosta, gosta da pegada. Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam. E elas gostam muito disso. Gosta da pegada. Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam. Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam. Arrastei ela pro meu carro... Oxe, velho, deu bagulho. Agora vai. Arrastei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso. Um amasso. Ela gemeu no meu ouvido, me chamando de... Safado. Tá ligado, né? Sou safadinho, safado. Cachorro e safadão. Quando eu tava no pique, ela sentiu a pressão. Tombe, tombe, empurradinho. 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 Oi, 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 oi. Quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão. Eu por baixo de você e tu por cima... Pois é, Caelina. Qual desses vídeos aí, o que você acha dos três? Qual foi o que repercutiu mais? O primeiro, né? O primeiro, com certeza. Por conta que eu gravei ele com a música da Lara Silva, que é uma menina que é famosa, que é daqui de Fortaleza, que ela foi embora pra São Paulo. E ela repostou o vídeo. Agora ela tá com 11 milhões de seguidores, eu acho. Aí bombou, né? Aí bombou o negócio. E o vídeo também ficou muito legal, por conta que era o vídeo do baralho. Então, ele ficou muito legal. E eu acho que foi ele que me fez chegar aqui hoje. Ok, querida. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente retorna daqui a pouco, ok? Sim. Maestro Júnior, nosso grande masinho, Oliveira, pra cima. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender E um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado Ao longo de todo esse tempo Nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços Para oferecer o que há de melhor para você e sua família Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste Com mais de 22 unidades Espalhadas pelo Estado do Ceará E vários estados da região Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Apoio psicológico Suporte 24 horas E frota de veículos para atendimento Além de um moderno complexo de velório Com estrutura sofisticada Para proporcionar dignidade E conforto nos momentos mais delicados da vida E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços Estaremos inaugurando em breve O Memorial Vale das Flores Um lugar diferente com sofisticação e requinte Idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares Contamos com quatro tipos de planos que se adequam à sua necessidade Clássico Executivo Lúcio VIP Adquirindo o plano SBC Você também tem descontos especiais em clínicas médicas Odontológicas e exames laboratoriais Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua E proporcionar apoio e carinho em todos os momentos SBC e você Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade E faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 3311 9799 Ou pelo WhatsApp 98932 2824 E para seu conforto disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê em até oito vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções para você Em 2021 o Grupo SBC comemora seus 25 anos de existência E ainda nesse ano estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores Um dos maiores e mais modernos cemitérios Parque do Brasil Que vem para revolucionar o segmento funerário Guardando as memórias e unindo os laços familiares Através do inovador programa de genealogia familiar O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura Com área verde, salões de velório, capela, iluminação Um maravilhoso espaço econômico, amplo estacionamento interno e segurança 24 horas Você já pode adquirir o plano memorial a partir de R$ 21,00 mensais Ligue agora mesmo O telefone é 3311 9760 Ou pelo nosso WhatsApp que é 99610 1908 Conheça todas as vantagens Escolha o melhor plano para você e para quem você ama Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Razão para viver Ter na vida algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Este é o programa do Aurí de volta aí com a nossa querida blogueira Kailini Pois é Kailini, nós temos toda semana Nós recebemos aqui um convidado especial, um cantor, um artista especial aqui Hoje, essa semana nós estamos aqui Geralmente durante a semana a gente tira um dos nossos programas Para que ele possa cantar a música inteira Porque ele só canta aqueles pedacinhos, né? Sim Então nós vamos dar oportunidade aqui para o nosso querido Mazinho Oliveira Para cima Solta o sonho aí, maestro Vamos lá Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fácil De beijar amor Do jeito que me faça rir Que me faça rir Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Só Tua presença Vai me fazer feliz Só Hoje É isso aí pessoal Obrigado aí Show, 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 show Grande Grande Mazinho Grazinha Oliveira Obrigado por ser vindo Rozeirão A alegria Sempre de bem com a vida Eu que agradeço pela oportunidade Agradeço você Agradeço também meu amigo Maestro Júnior E pra Ciana A gente achou E a Kaline Vem lá de Ainda vai voltar hoje Pra tamboril ou não? Eu vou continuar aqui fazendo Os meus trabalhos Ah, você faz trabalho aqui também? Você tá sempre lá e aqui É assim, né? Uhum E os estudos? Como é que fica? E até Você faz design, né? Uhum Design Aí você designa lá ou designa aqui? Como é que é isso aí? Ah, nos dois No outro lugar Você não tá tendo aula presencial? Não É online Então online vai em qualquer lugar, né? Exatamente Onde você estiver, você tem aula É uma vantagem A grande vantagem da aula online É essa, né? De você aproveitar o tempo Onde você estiver Você tá conectado aí com as suas aulas Ou com as suas professoras, né? Mas tem por outro lado, né? Por outro lado Tem a coisa da falta do contato, né? É É É interessantíssimo Pra você, o que você acha Essa questão do contato aí? Até porque você já está também acostumada, né? De o contato ser virtual, né? Como blogueira, né? Os seus contatos são sempre virtuales Mas é que você não sente falta mesmo Do contato físico, né? Humano, assim, na escola Com seus colegas, né? Inclusive, eu não vi a hora das aulas voltarem Porque, assim, escola não é uma coisa que a gente costuma gostar muito de ir Mas eu sinto falta de estar com os meus amigos lá Então eu sinto falta E você pretende, Cailine, se profissionalizar mesmo Continuar essa carreira também de blogueira? Você acha que isso aí dá pra superar, assim? Dá pra atingir a expectativa financeira Do que você deseja, do seu sonho O que você sonha? Você sonha o que pra sua vida? Ai, eu sonho tanta coisa Mas a meta que eu tenho, principalmente É ser independente O mais rápido possível Ter minhas próprias coisas Sem precisar estar pedindo a ninguém Então, essa é uma das coisas que eu quero conquistar Primeiramente com esse ramo da internet Conseguir me manter, ser independente Você ainda é dependente dos seus pais, né? Sou A internet ainda não lhe dá essa independência financeira De você ter tudo o que você quer Ainda não Ainda não, né? Mas você pretende atingir esse nível Com certeza Certo Mas sem deixar de lado A profissão de publicitária É Que você pretende fazer Num curso superior, né? Sim Ser publicitária através de um curso superior O curso médio Que você está fazendo Você está no curso médio, né? Que é um técnico Sim De design interior E você acha que Que design interior também não dá Não dá uma boa Dá O meu faturamento? Dá sim Eu sempre que eu trabalho na área Trabalho na área assim Eu não sou designer, né? Mas eu contrato os designers Para nossas empresas Sim, pois é Nossas construções Então eu acho que dá Dá um bom faturamento também É verdade Aí você pretende levar Também trabalhar na área de design? Na verdade Design é arte Maquiagem é arte Então foi esse o motivo De eu ter escolhido o design Porque eu gosto de desenhar E como eu já tinha dito Desenhar é arte Então uma coisa Liga a outra Eu aprendo Lá eu posso aprender De colorimetria Que já é uma coisa Que tem a ver com a maquiagem Então é uma coisa Que liga muito a outra E a maquiagem É o que você faz sempre Nas suas postagens É mais maquiagem Não é isso? Eu acho que o que eu menos posto É maquiagem Então eu posto um pouquinho De tudo Eu posto ali Não sei Um vídeo engraçado Um vídeo dançando Um vídeo cantando Então Vai misturando ali Mas você tem Tem essa veia assim A cômica também Do humor? Não Você sente que tem? Não Você te falou que faz um vídeo engraçado É o famoso meme É o meme É o meme Tá certo Mas você gosta de música também? Gosto Mas estuda alguma coisa Sobre música? Alguma coisa? Não Nunca estudei Eu sei ali o básico Eu sei tocar violão O básico Você sabe tocar? Aprendi sozinha Só vi na internet Nunca fiz nenhum curso Eu só tive muito interesse Eu gosto muito de tocar violão Só que assim Na teórica Eu sei na prática Na teórica Eu já não sei muito Mas eu quero fazer um curso Para me profissionalizar mais nisso Para me aprender mais e mais Aprender de uma forma mais profissional É A música Para ficar violão Com certeza Para ficar violão Lá no tamboril não tem curso de música? Tem Só que eu nunca Eu acho que tem Só que eu nunca procurei muito não Lá tem emissoras de rádio? Tem E você tem contato também com as emissoras? Participa de algum programa? Não Mas isso não ajudaria cada vez mais Nas suas postagens Você está em contato com as emissoras? Mas por que? Você não se interessou de procurar? Ou acha que tem dificuldade As pessoas não aceitarem? Como é que é isso? Eu acho que sim Não é? Tipo O meu estilo As coisas que eu posto Eu acho que não é muito estilo Das rádios de lá Então Não é uma coisa que eu procuro muito Qual é o estilo das rádios de lá? Aí não sei mais notícia É notícia Policiar Essas coisas todas Essas coisas aí E música Que não pode faltar Mas eu acho que eu não Para as rádios de lá Eu não me encaixo E assim E a sua família? Seus pais Eles apoiam você nessa coisa? Sim Ah, no começo foi um pouco difícil Principalmente para o pessoal da família da minha avó Para a minha avó Que eu moro com ela Com ela e com meu pai Por conta de laça interior É uma coisa que eles não entendem muito Então para eles é ali impossível Uma pessoa Ganhar alguma coisa Postando um vídeo Porque a avó A avó nem tem direito Porque ela chama vídeo de desfile Desfile? Quando eu estou gravando Ela fala que eu estou gravando meu desfile Principalmente ela Que eu moro com ela Por ser uma coisa De outro mundo Para ela Eu não compreendia Mas mesmo assim Eu continuei Mesmo ela não tendo me apoiado muito no início E não desisti Até que eu consegui minha primeira parceria E ela começou a botar mais fé nisso E eu continuei Estou continuando E agora ela me apoia Tem a fé da avó Agora vai dar mais É com certeza E sobre o nosso produtor Praciano Praciano Entra aqui no palco um pouquinho Você só quer ver lá fora Aurelio Aproveitando aqui a Kaeline Que tirou Eu tive agora Sabe uma coisa Eu vou aproveitar Vou dar aqui um recadinho Aproveitando a Kaeline Para poder avisar Para as pessoas que estão em casa As blogueiras Que em junho Nós estaremos de volta Com a segunda edição Do concurso das blogueirinhas E outra coisa Novidade Viu Auri É o homem das novidades Sabe o que é novidade O Kaeline É que esse Esse segundo Essa segunda edição Vai ter também os blogueirinhos Então vai ser Gostei De homens e mulheres Gostei Gostou? Inclusive Eu já indiquei um amigo meu E ele está participando É Já indicou Pronto Olha aí Então quer dizer Vai ser Vai ser legal Agora vai dar uma Agora uma Dois amigos meus Estamburilenses Viu Participando Que já vão entrar Olha aí o estamburilense Kaeline Assim Você Não vai ter Eu acho que não tem nada a ver Uma coisa Mas você acha assim Que as meninas Elas se dão melhor Como blogueiras Do que os meninos Ou mais ou menos igual Como é que é isso aí Que Eu acho Não Depende Depende Na sua visão Não é questão de criticar menino Ou menina Na sua visão Você vê mais blogueirinho Ou mais blogueirinho Eu vejo mais meninos Mais meninas Eu vejo mais meninas Isso significa que as meninas Tem mais talento para essas coisas Não 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 São mais vistas Talvez Eu vejo mais meninos Por conta que esse negócio de blogueira Tem um pessoal Que é muito preconceituoso também Que tem até alguns meninos Que tem vontade de trabalhar com isso Mas por conta de preconceito Acabam desistindo Mas eu acredito que sim Tanto meninas como meninos Têm talento para isso Agora o preconceito rola aí também É Com certeza Pronto Peraí Agora eu vou sair do programa Vou sair E vocês vão continuar Olha já está quase cedo Mas só para reforçar Em junho Então pessoal Fiquem aí Atentos Que em junho Você vai participar? Não Por que menina? Por que? Eu já tinha É porque tu já teve Quer dar oportunidade para os outros Aproveitando Eu também tenho meu Instagram Atenção Me sigam no meu Instagram Arroba Praciano Eduardo Estou bombando Pensa no blogueiro aí Aí é top Top dos top Pois está bom Caelino Muito obrigado Minha filha Passa aí Eu que agradeço Eu acho que eu não te sigo ainda não Porque eu não te vi Eu não te vejo Eu vou ter que te seguir Para te ver É verdade Sim Então pronto Tem que me seguir Eu lhe sigo também E para você me ver Você tem que seguir Mas eu acho que eu já te sigo Agora você já me segue? Acho que sim Então eu vou ler Você acha não Eu segue ou não segue? Pois está bom querida Obrigado aí Eu que agradeço Muito obrigado mesmo Qual é mesmo o seu Instagram? É arroba o que? É arroba Caelino e Martins Caelino e Martins Pronto Se eu não seguir Eu vou seguir agora Mas eu acho que eu lhe sigo também Eu acho que eu sigo Ok Ju Nosso querido Maestro Júnior E Mazinha Oliveira Contatos Maestro Júnior Musical E o telefone é 986054472 Meu WhatsApp é 085987739486 Eu agradeço de coração O seu carinho A sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar cada vez mais A sua vida Durma bem Sonhe com os anjos Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar De que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias Obrigado.